De volta pra continuarmos nesse especial. Antes é só uma pausinha, porque como eu falei pra vocês que nós vamos contar com vários repórteres no Brasil todo, a Renata Almeida, do programa Top Show do seu canal no YouTube, também esteve mostrando uma manifestação que eu achei bem bacana, porque é de produtores, de pessoas que trabalham, que tem seu trabalho independente, que nessa pandemia, de repente, ficaram sem saber como agiram. Então ela esteve ali no Ibirapuera e vem trazer essa matéria interessantíssima pra gente. Vamos assistir juntos. Tati Alencar, do programa Tati Show. Um beijo pra você. Obrigada por esse convite da Top Show mostrar essa matéria exclusiva no seu programa. E, ó, parabéns pelo seu programa na CNP, viu? Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo, né? Olha só, eu, Renata, Top Show com a minha equipe, a gente foi... ...manifestação pacífica aqui em São Paulo, em frente ao Ibirapuera, né? Chamado como a galera da graxa, né? Do pesado. Conta com produções de eventos, né? Corporativos, sociais, culturais, montagem e operação de som, equipamento, iluminação e muitos outros, né? Há cinco meses parado, né? Pedindo aí apoio do governo. A única apelação que todos nós saímos de casa hoje pra fazer aqui. Queremos trabalhar, queremos eventos. É isso, Tati. O presidente da Abra Festa, né? O Ricardo Dias falou que tá com a galera. O pessoal pede a liberação de crédito dos bancos pra trabalhar, né? Quer conferir um pouco do trabalho da Renata Top Show? Dá uma olhadinha no canal do YouTube, programa da Renata Top Show. Juntos nós somos mais fortes. Beijo, Tati Alencar. Beijo pra vocês. E é forte, Brasil! Renata Sualinda, Celino Fernandes, toda a equipe de vocês aí, ó. Beijos com barulhos. Porque agora é o seguinte, gente. Queremos continuar mostrando. E esta música que nós vamos ver agora, que nós vamos conferir, inclusive, aqui juntinhos. Se eu tivesse que escolher cinco músicas, com certeza ela estaria entre elas. Porque pra mim é uma letra maravilhosa, inclusive composta por ela mesma, né? Estou falando de Roberta Miranda, a Majestade Sabiá. Vamos acompanhar? Meus pensamentos tão conformas eu viajo Eu vou pra onde Deus quiser Um videotape Que dentro de mim retrata Todo o meu inconsciente de maneira natural Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a Majestade o Sábio A Majestade o Sábio E pra fechar com chave de ouro Esse super especial Mulheres no Sertanejo Esta moça que vem chegando agora Também já esteve junto comigo em outros trabalhos E eu admiro muito Porque é realmente voz potente Tem domínio de palco E também está abrindo aí as portas do Brasil inteiro Pros seus sucessaços Chega chegando Raíssa Silveira É contigo Tati, minha querida amiga Tati Alencar Que está com um novo programa Tati Show E eu desejo todo o sucesso do mundo pra você Minha amiga Tenho muita consideração por você Quem quer um bocadinho de tudo Acaba cheio do nada Caiu do galho, amor Relaxa, do chão cê não passa Quem quer um bocadinho de tudo Acaba cheio do nada Caiu do galho, amor Que dá de 10x0 em você Agora eu tenho alguém que sabe dar valor No meu amor você rodou Agora eu tenho alguém pra dividir o AP Que dá de 10x0 em você Raíssa sua linda Eu quero mandar beijo também pra sua equipe O Manuel Santos, a Adriana Supriano E a todos vocês aí Obrigada com carinho de verdade Porque agora é o seguinte O chapéuzinho já está querendo ir embora A gente precisa se despedir Mas eu quero muito agradecer mais uma vez A sua audiência A sua colaboração Minhas redes sociais estão aqui É só me seguir Tanto pessoal quanto do programa Tati Show Agradecendo sempre Você é artista que participa Que deixa seu recado Nessa pandemia que a gente está vivendo Nesses novos tempos A gente precisa disso De união, de amor Porque tudo isso vai passar Gente, obrigada a toda a equipe da CNT Eu quero agradecer muito Aqui de São Paulo Osmar Gonçalves Lá de Curitiba O Pedro, a Nilce Os meninos aí da técnica Que são vários Que tem falado com a gente sempre Então ó Beijos com barulhos A todos vocês Aqui do CNT E aqui TV Trans São Paulo Através do Dário Magalhães E da Silvia Gomes Muito obrigada Brasil Semana que vem A gente vai voltar com muito mais E eu conto com vocês Beijo Siga com Deus Tchau, tchau É, tem coisas que a gente promete Mas não cumpre, né gente Eu jurei Não bater na sua porta Olha eu batendo E quebrando outra promessa Eu tentei Não tocar mais no seu nome Mas de cada três palavras Uma me interessa Você É um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo Eu já estou Eu já estou Eu já estou Eu já estou Obrigado.